Um grupo de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais fechou duas pistas da avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, nesta sexta-feira. A interdição, que durou cerca de quatro horas, só chegou ao fim após a chegada da polícia militar, que precisou usar uma retroescavadeira para remover a barricada montada no meio da pista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o trânsito congestionado na região. Confira! Aí, pessoal, 25 de novembro, 6 horas e 50 minutos, entrada do aeroporto de Viracopos. Estão fechando, hein? Se liga! Viracopos, 5 horas da manhã, dia 25 de novembro, dia 22 de novembro. Aeroporto Internacional. Somente o acondicionamento fluindo, carros utilitários, ambulância, carga livre e estão passando. Carreta não passa. ode... .... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri